Fala galera, John Jones BR mais uma vez aqui para mostrar para vocês como está o desempenho do Game Pass, jogos em nuvem do Game Pass na verdade. Eu vou abrir aqui o Chrome e vou entrar no teste de velocidade para vocês verem que eu estou em uma rede muito ruim, a rede é roteada de um celular bem velho como eu falei no último vídeo, então muito mal bate 15 MB quando bate e a rede 4G é muito mais rápida que essa. Só para vocês verem aqui que eles estão otimizando realmente muito bem esse aplicativo e vou aqui jogar com um toque, porque eu estou sem o controle. Vamos colocar um game aqui relativamente pesado. Deixa eu ver aqui com vocês. Eles vão acrescentando quase que diariamente ou semanalmente jogos aqui. Eu peguei uma promoção boa, eu consegui assinar 3 meses de Game Pass Ultimate por R$ 5,00. Eles fazem umas promoções muito, muito legais. Deixa eu ver aqui o que eu posso botar. Vou colocar o que eu estava jogando ontem. Eu estava jogando Star Wars Quadros. Muito bom. Gostei desse jogo. Lembra muito aquele jogo de Nintendo 64. De Nintendo não, de GameCube na verdade. Que tem os caças, enfim. Deixa eu apertar o ar aqui. Eu estou na conta da minha esposa. Eu consegui só fazer essa questão de conseguir os dias, botando na conta dela. Deixa eu botar o modo história. O ruim é que toda vez que eu mudo para o lado aqui, ele fica tentando conectar a rede da... Continuar a história. Conectar a rede da EA. E aí? Sou. Você está vendo aqui, está funcionando. Muito bem. Está com uma internet de 15 MB. Aqui está. Ame. Aqui está. Ame. 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 O que é que você precisa se criató. Ame. 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 Não sei se está muito alto para vocês, mas estão vendo que é jogado, né? Não sei como é que executa essa coisa do sistema, não? Devia ser um neto de energia... O que é que está indo? Está indo para frente... Muito bom esse game Me lembra muito isso Eu sou fã de Star Wars, então isso aqui para mim é muito legal Energia do escudo Vocês veem que está rodando super bem E equilibrar a energia Pode para muita gente parecer meio monótono Mas Eu gosto de coisas assim Eu jogava muito Flight Simulator Pega um realista aqui O que? Comandante verificado o correio de distrito do 1º stop A origem de conflito do 1º stop Precisamos de ajuda Ok, hora de ir Echo Squadron, jogando o 1º stop Isso tem que acontecer, ou ajudar as flutas Muito legal isso aqui, porque eu acho que a gente vai pular para o hiperespaço Eu atirei aqui com o RT É, a gente vai pular para o hiperespaço Muito bom, né? Olha, é super a pena Eita Eita Ele para impulsionar Cadê o ele, cara? Espera Isso foi uma transmissão imperial em uma canela aberta Echo Squadron Move in e dê-los cover Estou feliz que alguém ouviu a minha chamada de distrito Eu não consegui segurar essas flutas Imagina se foi quem vier, né, gente? Quem é você? Um defector? Se você me levar Me chamem Linden Eu vou explicar depois Pilot, me ajuda a me apurar essas flutas de volta Echo 4 Deixe aquele Quasar por agora Focante nas flutas Que aguarda, hein? Pô Deu uma pancada nele Pô Deu uma pancada nele 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 Caraca, mano É difícil É fácil de manobrar assim não, mano Só que você acender ele, tá? Deu uma pancada nele Achar de uma pancada nele E não tem data Deu um 65 Deu um 65 Deu um 66 Deu um 66 Estou no lugar. Não, você não. Você salvou a minha vida. Sinto no lugar. Estou no lugar. Eu não sei. 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 Você enviar mais tais. Eu não sei. Eu estou em posicionamento e escorre esses transportes. Eu estou em perto de você. É o apelhackal da Hover. O cidadão. O liderador apontou que você é capaz de desfile. Você é capaz de desfile. Você é capaz de desfile. Ou capaz e capaz. E continue assistindo o esquadrão. Estou no escudo. Abre a marca. Squadron, há um Quasar está caindo do convoy e chevemos com reenforcimentos. Take the ties down. Não lembro. My factory is coming apart. No, Echo 2 is gone. Echo, reenforcimentos are here. Echo. 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 Focus on the Quasar. Plump up the ties. Nossa pede света, não dá. Ok. Estamos esmeralmente agora. Eita, tá travado Travado as ocasionais não corre né gente, que saco Não, 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 não Eita Yeah, way to deal with that quasar Nice work, squadron, formar I think we're clear, for now Let's make the most of it Echo squadron, bring the convoy and land here to a safer position We're on it Admiral, I know how this Imperial fleet operates I can tell they're prepping their capital ships for an attack right now All right, I'll send you the rest of Echo squadron with everything they've got Heading towards the Star Destroyer, again, face seats turrets this time It's okay, our fleet's coming Wish they did all Opa 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 Beleza! A gente está de volta da Imperial Freight. Os Raiders perdonam as escolas. Estão tentando ter a cuba do capital de estados. Esta é a nossa chance. Acabamos isso. Eu estou usando eles agora. Continuando. Sim, estamos quase lá. Eu não sei Eles ainda podem encontrar você Pilot, é risco Mas se nós pudermos destruir o sistema de targetação Nós poderíamos derrubar eles Do convoys trail Wait, vocês estão atacando o Star Destroyer? Vamos esperar que sua fleet possa manter os shields Aqui Nós podemos destruir o sistema de targetação Estar com o sistema de targetação Eu estou fazendo fire Caraca Estou muito ruim Estou muito ruim Vigilance looks very different When you're fighting against it Glad you got the chance That'll leave a mark We're getting there Keep firing That's it Vigilance is targeting is downward E aí Ah, está aí solta. Eita, já tem essa cala. Ah, está tudo bem. Não, deixa eu fugir Se o que acontece no próximo, você salvou os mortos e a minha Se tem a madrugas fugir, eu vou fugir mesmo O convóio está seguro. Todos os navios se preparam para a velocidade de luz. Ha! Consegui uma conquista. Eu acho que agora já foi, né? Prólogo concluído. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa vocês falam comigo. Eu estou... Ih, caramba! Como é que eu me mexo? Como é que eu me mexo nesse bagulho aqui, gente? Que bizarro! Ah, não me mexo. Eu tenho que direcionar. Espero que vocês tenham gostado da jogatina, pessoal. É... Qualquer coisa, bota aí nos comentários o que vocês acham. E... Deixa a sugestão aí de jogos que vocês querem que eu teste. Beleza? Falou! Valeu! Não esquece de se inscrever. Deixar o joinha. Compartilhar, né? Com quem... Deixa eu falar com essa Grace aqui. Compartilhar com quem gosta desse tipo de game e tal. E vamos conversar sobre isso. Acho legal. A comunidade está crescendo. Valeu! Falou! Um abraço! E até mais! Igre, a pessoa! Não sei. E quem... Até mais, até mais. Talvez intellectually dan... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí